Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Eu tenho certeza que você se lembra desse ator, inclusive ele está na reprise de Haja Coração. Pois é pessoal, o ator usou as redes sociais para compartilhar que Antônio, o seu primeiro filho com a esposa, veio ao mundo na última sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Ele nasceu através das redes sociais. O ator Jaime Matarazzo anunciou para os fãs que o acompanham no Instagram que seu primeiro filho, Antônio, fruto do relacionamento com Luísa Telacha, nasceu na última sexta-feira, dia 5 de fevereiro. E com o port no Instagram, Jaime usou uma foto tirada na maternidade para contar a novidade. É com muita alegria que dividimos com vocês a chegada de nosso príncipe Antônio que chegou nesse mundo ontem, às 20 horas, cheio de saúde, cheio de amor e lotando o coração dos papais de amor e afeto. Bem-vindo ao mundo, meu filho. Seus pais te amam demais. Ele se declarou para o filho. E nos comentários, várias pessoas desejaram felicidade para os mais novos pais do pedaço. O ator usou suas redes sociais na última terça-feira, dia 26, para compartilhar foto de ensaio da gestante da esposa Luísa. Luísa estava grávida de nove meses do primeiro filho do casal, que é chamado de Antônio. E nas imagens, eles aparecem usando roupas brancas e um lindo cenário em meio à natureza. Junto com as imagens, o famoso fez uma verdadeira declaração para o filho. Chegamos nos nove meses de gravidez. Passou voando. Estamos muito felizes, emocionados e de coração aberto para a chegada do Antônio e para todas as aventuras que estão por vir. Registramos esse momento que queremos guardar para sempre na nossa memória. Novos tempos por aqui de muitas evoluções aprendizado. Sabemos o quanto ele tem a nos ensinar e estamos muito desanimados para viver tudo isso. Nos vemos em breve, filho. Escreveu ela, ele, né, antes de ter o filho. Os internautas amaram a publicação e logo começaram a comentar. Quem saiu lindo? Relogiou uma internauta. Tão maravilhosos, lindos, que Deus abençoe grandemente. Essa família desejou outra. Antônio vai vir com muita saúde e dá muita alegria para vocês. Escreveu a terceira. É muito lindo de se ver, né, uma pessoa que se torna pai pela primeira vez e fica todo bobão pelo primeiro filho. E com certeza, né, pode vir mais por aí. E se você gosta do ator, deixa para ele uma nota de 0 a 10. Agora vamos para a última notícia. Morreu o cantor espanhol Alex Casamonte. Aos 39 anos, vítima de um acidente de carro nesta terça-feira à noite em Mataró, Barcelona. Casamonte ficou conhecido por participar da primeira edição na Operação Triunfo, em Espanha, juntamente com outros artistas como David Bisbal, Xenoa e David Bustamante. A notícia foi avançada pela agência, que representava o também ator e apresentador numa publicação no Twitter. O carro de Alex colidiu contra um autocarro próximo a um Rotunda, perto de uma casa, conforme confirmado pelos mostros de esquadra ao jornal La Vanguardia. A polícia investiga as causas do acidente. Casamonte era pai de uma menina de dois anos. Além da Operação Triunfo, o cantor participou também do Big Brother e formou uma banda Fórmula Abietra. Também se lançou como artistas a solo com o álbum Inquietudes, com ações com o Jugadome e La Vida Inteiro, que alcançou o topo das tabelas espanholas. Pois é, pessoal, perdemos mais um cantor e ator muito conhecido nos Estados Unidos e também um ex-BBB. Então, desejamos que Deus possa confortar o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.